Tá aprendendo de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDG. É um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá? Em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele. Então, o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pelo Gist que vocês vão ganhar um descontão da hora. Beleza? Tamo junto. Bom, fala galera, beleza? Eu sou o Gist e todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo estamos aqui no Watch Pokémon para darmos início a mais um vídeo. Bom, então como vocês vêm pedindo bastante pra eu testar esse porrinha aqui que é o Tirantrum, né? E a gente tá aqui com ele hoje, beleza? Então já vai deixando seu like. Tô postando bastante vídeo todo dia aí. Cola no canal. Tô postando normalmente às 7 da manhã às 11 e às 4. Eu acho que são esses três horários. Depende bastante. Beleza? Então cola aí pra gente assistir o vídeozinho junto, beleza? Então aqui temos a evolução dele que é o Tirantrum, tá? Esse aqui é o Tiranute. É a primeira evolução dele. Vamos evoluir ele. Cadê minhas... Minhas coisinhas? Aqui, ó. Vamos evoluir com uma Dragon Stone. Ele vira um Tirantrum, cara. Muito bonito. Ele não tem versão Shine. Não tem versão Shine, ok? Cara, ele é muito bonito, mano. Ele não ter raid pra mim é... Pô, sacanagem demais, cara. Que Pokémon bonito, cara. Que Pokémon bonito. Sério mesmo. Esse aqui é o moveset dele padrão, tá bom? Eu peguei uma Nature Navy mais Speed. Eu não sei se é uma boa Nature porque ele tem Rock Polish, tá bom? Eu acabei não indo atrás de achar uma Nature Loner, tá? Então eu vou só ver esse moveset dele, Target, pra eu ver se é interessante. Não parece tão legal, não. Ele não tem um pulo, ok. Aqui, cara, temos o Horned Drill. Esse ataquezinho aqui é bem interessante. O usuário apunhal o alvo com um chip que gira como uma broca. Se o HP for alvo por baixo, tem a chance de alvo desmaiar instantaneamente. Rapaz, isso aqui pra matar lendário deve ser interessante, não? Vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste só antes de tudo mesmo. Eu vim aqui pra regular a vida do Rei Jirok. Ele tá bem low, ó. Quero ver se ele mata com o Drill Han. Não, não mata. Quero ver... Aí, matou. Mas ele não deu IK. Tem que saber exatamente qual que é a porcentagem. Eu não sei se vale a pena, tá ligado? Esperar tantas pra poder usar uma skill pra finalizar um bicho. Então eu acho que eu vou tirar ele do meu Move 7, né? Na relação de tênis normais, cara. Sem ser de Move Tutor. Eu vou utilizar esses quatro aqui, tá bom? Eu vou fazer duas substituições. Eu vou tirar o Thunder Fang e o Crunch. Pra isso, eu vim aqui no NPC do Move Teacher pra ver se eu encontro alguma coisa que me interesse aqui, cara. De cara, eu já encontrei o Iron Head. Acho que vai ser um dos nossos... Vai ser o nosso pulo, na real, né? E aqui também eu vou tirar o Crunch e vou colocar o Brink Swipe. Eu achei esse ataque muito da hora, mano. Vamos ver como ele se sai nas redes, tá bom? Eu acho que ele dá pra caçar bem legal. E pra mim ele parece uma versão nova do Tiranitar, tá ligado? Ele parece bastante por conta da sua Dex, ó. Pra mostrar pra vocês aqui. 3.6 de ataque físico e 3.55 de ataque especial. O Tiranitar, eu não tenho um Dex Tiranitar, legal. O Tiranitar é praticamente a mesma coisa. Ele sofre das mesmas coisas. Ele tem os pontos fortes iguais, tá ligado? Então, cara, eu vou dar uma testadinha nele aqui. Vamos ver como ele se sai nessa hunt. Vamos comentando um pouquinho. Pra galera que fica perguntando, pedindo... Ai, Gui, testa o Mega Sceptile. Ai, Gui, testa o Mega Ganger. Galera, a gente não tem esses Megas disponíveis no jogo ainda, beleza? Então, quando eles virem pro jogo, eles podem testar os que eu vou testar, beleza? Podem ficar tranquilos. A gente vai testar quando eles chegarem. Por enquanto, nós temos poucos Megas para serem testados. A gente vai testando com o tempo. Temos, eu acho que 6 Megas, eu acho. 9, 9 Megas para serem usados. Então, podem ficar tranquilos. Quando chegar os Megas novos, eu trago. Mas, por enquanto, no TG Server, nós só temos esses. Vamos vir pra cá. Cara, chegou na Dex. O que o Breaking Swiple faz, cara? Não, não chegou ainda. Eu achei um ataque muito bonito, cara. Eu quero saber o que ele faz. Se ele dá algum buff ou algum debuff. E, cara, eu sinto que pra ele ficar perfeito, ele precisa de uma Shell Bell, tá ligado? Então, eu vou lá comprar uma Shell Bell. Nós vamos fazer um teste com time-lapse. Passando uma hunt inteira somente com ele. Pra ver se ele precisa de mais alguma coisa. Se ele precisa de Boost Stone. E tal. Eu vou comprar aqui. Opa, tem Haricande. Pô, que da hora. Agora dá pra gente testar os Pokémon nível 100. Vou comprar aqui umas 20 boosts. Pra mais algumas aqui. E vou comprar uma Shell Bell, cara. Cadê o Shell Bell? Beleza. E eu vou comprar Haricande, cara. Vou comprar uma 100. Eu tenho slot? Tenho. Beleza. Vamos lá, cara. Eu vou testar ele aqui. Eu vou dar umas boosts nele aqui. Vamos ver quanto legal fica nele. Eu acho que eu coloco mais 8. Acho que mais 8 já fica bem legal. 5. Mais 5 agora. O cara falhou. Falhou. Mais 6. Mais 7. Mais 6. Falhou. Mais 7. Falhou. Voltou mais 5. Ai, meu Deus do céu. Mais 6. Falhou. Falhou. Mais 7. Caralho. Não consegui, cara. Meu Deus. Parece que as boosts estão mais nerfadas no test server, mano. Olha. Canárias. Canárias. Corruptos. Bom, rapaziada. Eu vim aqui tirar o Held do nosso querido Tirantro. Eu acabei colocando ele mais 11. Sim, queria que ele voltasse. Vamos voltar ele aqui. Aí, voltou. Voltou para mais 9. Tá bom. Pelo menos ele perde um pouquinho do seu tanque. Ele fica bem bonito com essa hora do mais 9, cara. Meu Deus. Combina bastante. Vamos vir aqui. Eu vou descartar o Held. Vamos lá. Descarta a Held. Yes. Pronto. Agora ele não está mais segurando nenhum item. Vamos fazer primeiro o teste com ele sem a Shell Bell. Tá? Para vocês verem quanto ele vai sofrer na Hunt. Quanto ele vai sofrer sem ter um Pokémon de cura do lado dele. E depois de fazer um comparativo dele com a Shell Bell. Eu já vou te adiantar que a diferença é gigantesca. É gigantesca. Esse Pokémon precisa de uma Shell Bell. É parecido com o Tiranitar. Mas ele tem a necessidade de usar um Shell Bell. Eu acabei colocando ele no nível um pouquinho alto. Coloquei ele no nível 72 para a gente poder fazer um teste. Como se fosse upar ele com frequência. Quando ele já tivesse um dano ok. Tá bom? Vamos ver aqui dentro da pirâmide. Para vocês verem como ele se sai. Beleza? Agora é o primeiro teste dele sem a Shell Bell. Beleza? Vamos lá. Beleza? 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 Galera, eu escolhi ele ficar com exatos 1% de vida pra gente colocar a Shell Bell nele. Vamos colocar a Shell Bell pra vocês verem, que a gente não conseguiu nem fazer uma volta completa aqui na pirâmide. Agora vamos testá-lo com a Shell Bell. Vamos lá, vamos começar o processo de cura nele. Eu não vou curar ele, vou curar ele somente com a Shell Bell, vou até lurar aqui os pokémons. Agora eu vou dar uma focadinha, porque eu quero que ele não morra, tá bom? O objetivo é fazer ele não morrer. Beleza? Então vamos lá, clica com o timelapse. Já coroou aí mais de 11% nesse meio tempo. Então vamos lá, clica com o timelapse. Então vamos lá, clica com o timelapse. Então vamos lá, clica com o timelapse. 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 Vocês viram que ele é um pokémon totalmente diferente com a Shell Bell, cara. É bizarro. Vale lembrar que antes de eu ser o doido da Starmie, eu era o doido do Tiranitar, mano. Eu usava aí de 3 a 4 Tiranitars no meu time por vez, cara. Eu gostava muito desse pokémon. Só que eu enjoei. Então eu acredito que com a chegada do Tiranitron, ele vai entrar no meu coraçãozinho de pokémon modinha do meu time. Pra gente upar. Porque eu upava muito na Casa Elétrica, cara. Muito mesmo. Tipo, eu fui do 300 até o 500 praticamente só na Casa Elétrica e na Burned. E o Tiranitar reinava nesses locais, né? Como vocês sabem, a tipagem do Tiranitar na Casa Elétrica é perfeita. Tipo, não tem nenhum problema com ele lá dentro. E o Tiranitron também. Ele não vai sofrer nada na Casa Elétrica e nem na Burned. Então eu acho que ele pode ser modou pro xodózinho. Com o Rock e Porish, o codado dele fica bem gostoso. Vocês viram que de 1% a gente foi pra 100% de HP em pouquíssimo tempo. Então eu acredito que com a chegada dessa geração, o Shell Bell vai valorizar. Tá ligado? Vai valorizar. Se você tiver Shell Bell hoje em dia, eu diria pra você vender. E esperar estabilizar o preço, porque vai ter muito Pokémon que vai ser viável com o Shell Bell. Tá ligado? O Greninja vai ser um Pokémon viável com o Shell Bell. O Tiranitar vai ser um Pokémon viável pra caramba com o Shell Bell. Então o Shell Bell vai ficar bem caro, vai ficar bem desejado. Então se tu tem um Shell Bell, não recomendo você usar no começo, tá? Dessa geração. Espera um pouquinho, espera passar um pouco o hype da galera. Depois você vai atrás do seu Shell Bell. Beleza? Então é isso, gente. Vocês viram aí, o Tiranitar é um Pokémon muito forte. Muito forte mesmo. E deixa aí nos comentários qual que é o próximo Pokémon que você quer ver aqui no canal. Beleza? É isso. Eu vou dar uma atada de 9 e de 10 pra ele, porque ele não tem uma cura no Moversite padrão. Se tu tivesse uma cura padrão, talvez não precisasse o Shell Bell. Talvez. Talvez. Não seria igual ao Aerolisk, que precisa de um Shell Bell também. Beleza? É isso, gente. Beijão. Tamo junto. Até mais. E eu fui. E aí